Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedir pra você não matar, nem para roubar, roubou e massacrará por mim Pedir pra você agasalhar, há quem tem frio, você não agasalhou Com minha sensibilidade Perdi para não lembrar